MÚSICA MÚSICA Para fazer o erro Não, não, obrigado MÚSICA MÚSICA Palavras para lidar, é que sejam abrigados, simples, mas audacios, capazes de exaltar, os ânimos a ensinar, confundir-se, mas jovens, se há algumas crises com Deus, sejam prontas ou com vidas, porque não as fluíram daqui. E um dia as verás feridas, aceitam tantas vidas, venham daqui. Palavras que nos contem, mas que rimem muito bem, olham a pensar. Palavras que alguns têm, só a luz e sabem bem, que nos fazem olvidar. Palavras que nos contem, mas que rimem muito bem, olham a pensar. Palavras que alguns têm, só a luz e sabem bem, que nos fazem olvidar.